E aí, pessoal? A importância do Castelo pra isso tudo, 10 anos de Castelo. Pois é, assim, a gente tem amigos aqui que a gente viu lá no início, jogando os primeiros joguinhos, né? Fel, Alexander, Antônio Marcelo, que infelizmente não tá aqui, o Flávio. Eu acho que é mais do que celebrar esses 10 anos do jogo, é celebrar 10 anos de amizade entre a formadora, a rapaziada que tá aí. E, claro, né, os projetos que a gente começou jogando lá como fã. E hoje, todo mundo publicando pro jogo, é muito legal, essa experiência é única. Show de bola, show de bola. E como é que tá a produção da Game Maker agora? A Game Maker tá agora seguindo para Brasília, os jogos sob demanda, pois é, a gente vai tá lá no Empreend Nerd. A gente tá focando agora no Game Designer Nacional, você que produz jogo aí, lembra que a Game Maker tá aí pra ajudar. A loja, que né, que todo mundo conhece em Ipanema, lá na Esconde de Pirajá 156. E agora a gente vai dar uma reestruturada com um canal novo, vai ter um evento legal. A gente tá criando um estúdio, vai ser bem bacana. Então, mais 10 anos pro Castelo. Mais 20. Mais 20. Valeu, rapaziada. Bem, rapaziada, vamos começar pra ter papo aqui no Castelo. Tô com o Mandina, que é o CEO da Ace Studios. É o cara que faz acontecer na Ace. Babá da Ace. Mandina, a importância do Castelo pro cenário. Não, aberto, tô com 10 anos já, a gente tá aí no Castelo. Casa cheia pra caramba, mesas todas lotadas, difícil contra mesa vazia pra conseguir jogar. Tá cheio mesmo, dia chuvoso. Dia chuvoso, o pessoal sai de casa pra ver o que tá chuvado já. É, dá pra ficar fervendo, tá fervendo. E eu acho que aqui pra mais, ó. Tá chegando o financiamento coletivo do Dai Dai Dai. Tá chegando. Quando é que é? Dia 8 agora, do Rio que vem. 8 de outubro. Às 11 horas da manhã, a gente vai começar a final start no Catar pra fazer o financiamento coletivo do Dai Dai Dai. O financiamento vai ser pelo Catarse, vai ter o link na descrição do vídeo pra você já começar e já bombar. Dá apoio lá, galera. Falou, valeu. Bem, rapaziada, eu tô aqui com quem? Os criadores do Dai Dai Dai. Meu brother Romulo, Kaká Coutos. Oi. Bem, antes de começar a falar sobre o Dai Dai Dai, a importância do Castelo pro cenário. Pô, cara, tô desnavador de território, de terreno. São 100 edições, 10 anos de existência. É fundamental pra todo mundo. Sabe quando a gente fala que quando a gente chegou aqui era tudo mato? O mato é do castelo. O mato nasceu no castelo. O mato nasceu no castelo. A primeira picada que a gente fez na floresta foi o castelo. Bem, e o Dai Dai Dai, como é que tá vindo aí? Vai começar o financiamento coletivo, não é isso? Vai começar dia 8 de outubro. 8 de outubro. Tá indo bem pra caramba, assim. O pessoal tá gostando. Mas é o quê? De manhã cedo? É o quê? 11 horas da manhã? 11 horas da manhã. Show de bola, show de bola. Eu não sabia disso até agora. 11 horas da manhã, hein, galera? Show. Então dia 8 de outubro, 11 horas da manhã, eu começo o financiamento coletivo do Dai Dai Dai. Beleza? Isso aí, isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu! Beleza! Bem, rapaz, eu tô com quem aqui? O casal 20 da Corrada de Game Nacional. Eu acho. Lu e Warner, o casal que se conheceu em eventos. Sim. Conheceram no Espoleto e estão no castelo desde os primórdios. Sim, com certeza. Eu conheço o castelo desde a época da fundação. Sim, sim. E tipo assim, qual a importância do castelo pro cenário? Tudo, né, cara? Bom, pra mim foi... 10 anos do castelo. 10 anos do castelo. 10 anos do castelo pra mim. Lá que eu conheci ele e a grande parte dos meus amigos hoje em dia. Sim. E a centésima edição, né? É um evento que já tá marcado no calendário carioca. Já tá marcado. Todo mundo já deixa separadinho ali o final de semana do castelo pra jogar com os amigos. É, garantido encontrar os amigos do Camil, do castelo, onde quer que ele seja. Show. Brother Warner, pode vir em S sim. Em S. Vai ser... é muito babaca, maluco. É muito babaca. Depois aí, fala aí porra, mano. Enfim. Em S. Vai lançar um jogo em S. Morre. Como é que tá essa parada aí? Tá, eu tô na maior expectativa. Vou pra lá, lançar o jogo. O jogo vai ser lançado em 6 idiomas, em 10 mil cópias. 6 idiomas em 10 mil cópias. Isso tudo que você tem um monte de amigo. Se ele não tivesse um monte de amigo, ele lutaria. Lançando em 6 idiomas. O stand tá lindo. O stand tá lindo. O stand tá lindo. Ainda bem que eu tenho muitos amigos. É, né? Amigos em 6 idiomas no mundo inteiro. Pra poder fazer o poder de vir. Façam amigos vocês também. Bem, rapaziada, obrigado por vocês estarem aqui. Valeu. Valeu, gente. Vamos continuar. Rapaziada, muita gente não conhece esse cidadão aqui. Mas esse é Vitor Zavanoa. Uma lenda do cenário carioca. Lógico, lógico. O cara que não joga jogo com nome engraçado. Se o nome do jogo não for uma cidade, um rei... Tem que ter comércio mediterrâneo. Se tiver comércio mediterrâneo, não dá. Não rola, não rola. Tem que ter cubo. Não pode ser dado. E, pô, tem que ter só cubinho. Se tiver uma miniatura, ele não senta nem na mesa. Eu falo lá na ludopédia. Lugar de imersão é submarino. Ah, tema divertido. Não, não, não. Nada disso. Bem, Zavanoa, tu tá no castelo desde que o castelo era menino. Desde 2008. 2007, se não me engano. Então, foi quando começou a brincadeira. Lá no Bob's da Tijuca. No Bob's da Tijuca e depois foi pra Copacabana, voltou pro Bob's. Vem cá de Almeida e veio pra cá. É, chegou a ter um espoleto lá de Botafogo também. Isso. A importância do castelo pra você... Tipo, da vida, né? Porque tu conheceu a Milo. Olha, não dá pra diminuir a importância do castelo. Não é só pelos jogos que eu conheci. Vai ser pelas amizades, pelo pessoal muito bacana que eu conheci. Inclusive você, né? Puxando saco de leve, de leve. Enfim. Pelo pessoal das lojas, da... Pra fazer esse esquema todo. Fazer o cenário melhorar. Era um cenário que era pequeno que você... Sim, sim. Vivia no gueto e hoje a gente tá em grande lugar. É, sabe uma coisa que até hoje eu fico surpreso? É chegar numa loja, na Game of Thrones, olha lá. Sim. E pega uma partilha enorme, cheia de jogo. Gosto disso aí. É uma coisa tão legal. Porque assim, em 2010, por exemplo. Não tão tempo. Eu fosse numa loja. Tem em Porto Rico. Ah, o que que é isso? Não sabia nada. Não sabia nada. Cara, isso é engraçado, né? Porque hoje você entra numa loja, você sai com qualquer estilo de jogo na mão. Sim. Parece, sabe aquele episódio além da imaginação? Você conheceu aquela... Aquele tempo das pedras, que era sem importação, você olha assim. Cara, tu pode pagar, pô, tá embaixo do braço. Sim, exatamente. A gente passou a vida inteira acompanhando o track number no correio. Sim, sim, sim. Pra ver se tá chegando, não sei o que. Eu não faço isso, mas sim. A gente ainda faz isso porque a gente é meio gulmia. Exatamente. Mas a galera que tá começando, ela chega numa loja, pegou, botou embaixo do braço e tá em casa. Sim, sim. Com certeza. Hoje a vida é muito mais fácil. Ah, com certeza. Com certeza. Já vai. Obrigado, Brian. Pode pôr pra caralho, maluco. Vamos lá. Vou te ver, gente. Valeu. Vamos continuar batendo papo aí. Valeu. Abraço, gente. Bem, rapaz, eu tô aqui com o Daniel da Ludotable. Fala aí, galera. Daniel aqui, tá bom? Show. Bem, Daniel, você é novo no castelo. Isso. Tem o quê? Máximo um ano vindo pra cá. Nossa, cara, é isso aí. Com a Ludotable eu desde julho, eu acho, julho. Isso, mas já vinha antes pra poder jogar. Sim, sim, sim. A importância do castelo pro hobby? Cara, total, cara. Você viu a movimentação, galera, durante o mês inteiro, falando da caixa das peças. A movimentação no Facebook, os eventos. Já vai chegando a hora, a pessoa já vai marcando o jogo. Cara, a importância que é o Shamu aqui pro cenário dos jogos aqui no Rio de Janeiro é total, cara. É absurdo, né, cara? E, pô, aqui lançando agora o caixa das peças no General Cadabarro. Primeiro evento que é aqui. Que é aqui. Cara, a galera, curtiu, lotou, 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 lotou mesmo. Maravilha. Bem, e vamos falar um pouco da Ludotable. A Ludotable tá com um produto que é essa mesa desmontável aí. Só que vocês estão com ela no mercado, já levaram de versão offline, já levaram em um monte de lugar. Tem ideia de mais produtos vindo por aí? Cara, assim, a gente tá sempre fazendo um projeto e isso aí é uma coisa que, assim... Ah, a pessoa vem encontrar contato com a gente, querendo a mesa. Ah, mas quer um tamanho assim, quer um tamanho assado, eu quero... Quantos acessórios, por exemplo? Ah, eu quero um acessório tipo pra dado. A gente projeta, então... E coloca. A galera vai fazer, vai mandando ideia e a gente vai projetando. Show. Então, é uma coisa que é bem fácil, bem acessível. Show de bola. E é isso aí, cara. Beleza. A gente tá com o segundo modelo agora, que é conversível mesmo de jantar. Que a gente lançou lá na... Maravilhoso. Show. Maravilhoso. Cara, obrigado por falar com a gente. Vamos lá, rapaziada, que é pra gente volta. Falha, gente. Bem, rapaziada, eu tô aqui com o meu brother todo aqui pra gente... Os amigos, os amigos. Galera amiga. Galera amiga que faz o fel ser foda. Faz o fel. Enfim. Rapaziada, pra começar. 10 anos de castelo e 110 em edição. Qual é a importância do castelo na vida e no hobby pra gente? Porra. Cara, eu comecei a jogar no castelo, né? Primeira vez que eu fui, 10 anos atrás. Nossa. A Castela das Peças. Joguei um Cartagena. Com Homemade. E depois um Notre Dame. E daí nasceu o fel. Aí eu fiz muitos amigos. E chegou onde chegou. E aí a gente já viu, né? Chegou onde chegou. E tu, desde uma vez e desde quando? É, ó. Eu vejo que o castelo tem 4 anos. E... Nossa, cara. Estão zoando, mas eu fiz vários amigos. Sim, eu te fiz vários amigos. Vários amigos. Vários amigos. Fala sério. Eu fiz vários amigos no castelo. Foi o primeiro evento que eu fui de... De jogos. De aquele encontro, né? De jogos. E desde então, cara. Tô no mês. Me violando. Vi o fel. Depois de muitos anos. Porra, é verdade. O castelo jogava medic, né cara? 15 anos atrás. Eu tinha 20 anos. Vocês tinham 12 anos de idade. É tudo molequinho. Olha só. O fel, a gente tem várias idas e vindas assim. Tinha encontros e desencontros. O último foi do castelo. O último foi do castelo. A gente se conhece do Magic e também... Aham, do Magic. Outras coisas aí conhecidas. Outras coisas que a gente não precisa lembrar. Não precisa lembrar. E o último reencontro foi no castelo. Então o castelo não é importante só pro hobby. É pra vida. É pra vida. Pra amigos, pra brotheragem. Isso aí. Extrapola o board game. Bem, felzinho. O que que vem de novo aí? Que é uma rada? Só o pote de vim essa? Agora o pote de vim, né? Mas tamo aí na... Trabalhando firme forte. Com o professor... Professor Eric Lange. Ah, show de bola. Pra trazer aí as alegrias pra vocês no ano que vem. Show de bola. Davi, a gente tá fazendo parada junto. Então a novidade é mais ou menos que tudo igual, né? Novidade é que, gente, tenha paciência aí. Porque o cifão vai sair. Vai sair, vai sair? Vai sair. Show de bola. Tô esperando, tô esperando. Manfioso essa volta da temporada. A gente ficou sabendo aí que os piratas saquearam a casa dos homens. Ih, deu merda. Deu merda. Os piratas saquearam a casa dos homens. Provavelmente a gente vai ter que arrumar um outro lugar aí pra... É, pra gravar. Pra gravar na continuação. Foi sitiado a casa dos homens. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Tô com quem? Com o paz da criança. O culpado. O culpado disso tudo. O culpado. O culpado. O culpado disso tudo. O culpado. O culpado. O culpado disso tudo. O culpado. Nada mais, nada menos. Broilha chamua. E aí, culpado? Beleza? Dez anos. Dez anos a turma em vocês. Caralho, tu viu os malucos tudo pequenininhos, com 12 anos, hoje com 22. Cara, eu fico bolado, cara, que eu vejo os moleque, era tudo pequenininho, nem nascido. Hoje em dia os tarados já estão jogando lá. Porra, tem uma galera que chegou aqui e não sabia jogar nada há 10 anos atrás. E continua não sabendo jogar. Mas tem uma galera que começou a jogar e hoje está lançando jogo, cara. Pra você ver como é que é a vida, né, cara? A importância que o Castelo tem pro cenário. Véu, Warne, Leandro Pires. Eram tudo pela saca. Agora virou mais pela saca, ainda que virou autor, designer. Aí ninguém ficava apando ovo. Mas os caras fazem jogo bom. Tem amigo pra caralho, né? Tem amigo pra caralho, o jogo é bom, cara. O jogo é bom, né? Por incrível que pareça, cara. Estou impressionado com isso. Bem, então é isso aí, cara. Mais 20 anos aí pro Castelo. Puta que pariu, tem que ter muita... A gente aqui com 80 anos, com andador, cadeira de rodas, tudo fudido. Movido a Ribotril. Movido a Ribotril. Tudo remédio assim pra capturar a geração nova, que é tudo... Então, rapaziada, olha só. Então é isso aí. Se vocês que não foram, se fuderam, ô bando de otários. Se vier aparecer, se vier aparecer, entendeu? Aí agora, dançou. Agora só ano que vem, agora. Vem, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o último bate-papo do Castelo. Curte, compartilha pra ajudar a divulgação do vídeo. Ó, e ainda tem sorteio daqui a pouco, hein? Vocês se fuderam mais ainda, ó. Bando de trouxa. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Um forte abraço e valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma